Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! Você me pediu pra te esquecer Na hora de saber Quando a sua voz chegou ao fim Não consigo acreditar E de você só me ajudou E de amor de mais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Me manda mais pra voltar atrás E vai despedir como eu sei Que te quero Me deixando assim E tu me diz que era no fim Era no fim de ser feliz